O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, expressou indignação em relação aos casos recorrentes de exploração e abuso sexual por parte das forças de paz da ONU. Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, Ban Ki-moon afirma ter aceitado a renúncia do chefe da missão da ONU na República Centro-Africana por conta de alegações de estupro de uma menina de 12 anos por soldados da missão no país. O secretário-geral pediu aos Estados-membros que responsabilizem cada um dos soldados escrupados. O que é que eu vou conviver a videoconferência com meus especial representantes, forças de comandantes e policiais, em todas as operações de paz, para descontar suas responsabilidades. Eu vou reiterar que os líderes precisam de declarações imediatamente reportar, investigar corretamente e atender decisivamente. A falta de fazer isso terá consequências clínicas. Obrigado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.